A segunda temporada de Bridgerton é ainda melhor e mais envolvente do que a primeira, se é que isso era possível. Mas ela não é perfeita, ela também tem alguns problemas e nesse vídeo a gente vai conversar com spoilers sobre as coisas que eu gostei e sobre as coisas que eu não gostei nessa segunda temporada da série. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E eu sou muito fã de Bridgerton, é uma das minhas séries favoritas da atualidade, também sou fã dos livros, li todos os livros, então eu tenho um apego emocional com essas histórias que é muito grande. Se você ainda não assistiu a segunda temporada, teve um vídeo aqui no canal sem spoilers comentando esses episódios, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado pra você poder assistir antes de assistir a série, mas se você já viu os oito episódios, fica comigo que a gente vai conversar sobre todos eles com muita calma e com muitos detalhes também. Nessa segunda temporada de Bridgerton a gente acompanha a história de amor do Anthony, que é o irmão mais velho da família Bridgerton, a gente já conheceu ele na temporada passada e nessa temporada ele decide que ele quer se casar. E ele não quer se casar por amor, porque ele tem um trauma muito grande em relação à morte do pai dele, ele viu o quanto a mãe dele sofreu com isso, com o falecimento do pai, então ele não quer sentir esse sentimento de luto quando ele perder a pessoa que ele ama e também não quer que a pessoa que ele viesse amar sentisse a mesma coisa. Então ele decide que ele não vai se casar por amor, que ele não vai se apaixonar, ele só quer se casar com o diamante da temporada. E o diamante da temporada é a Edwina Sharma, que é uma garota que chega pra temporada casamenteira em Londres, ela vem da Índia com a mãe dela e com a irmã mais velha dela, e as três estão ali tentando encontrar um marido pra filha mais nova. Só que, apesar do Anthony decidir se casar com a Edwina, ele se apaixona mesmo é pela irmã dela, a Kate. A Kate é uma mulher um pouquinho mais velha, ela tem 26 anos na série, no livro ela é um pouquinho mais nova, e ela não pretende se casar, ela colocou a irmã dela como a sua prioridade, ela quer fazer a irmã ser feliz, ela quer que a irmã se case, então ela não tá muito preocupada com isso. E tanto o Anthony quanto a Kate, eles têm personalidades muito fortes, e eles começam a série não se gostando muito. Então a gente tem aqui uma temporada que conta uma história, Enemies to Lovers. Então eles começam como inimigos, como pessoas que não se gostam, e eles se transformam aos poucos em amantes, em amores, na verdade, né? Um se apaixona pelo outro. Só que é muito legal que, apesar dos dois não se gostarem nesse começo, eles têm muita coisa em comum. Essa personalidade forte é uma coisa que os dois compartilham, eles são pessoas obstinadas, e além disso, os dois têm papéis familiares muito similares. O Anthony assumiu a responsabilidade pela sua família no instante em que o pai dele faleceu, e a Kate fez a mesma coisa quando o pai dela faleceu. A Kate, na verdade, ela é filha do primeiro casamento do pai dela, com, no caso, a mãe dela também, mas a mãe dela faleceu quando ela era muito pequena, e o pai se casou de novo com a Mary, que pra todos os efeitos é a mãe da Kate, porque ela cumpriu esse papel de mãe. E aí, quando ela tinha aproximadamente 18 anos, o pai dela também faleceu, e ela também assumiu a responsabilidade familiar de cuidar da mãe, de cuidar da irmã. Então, os dois tiveram que fazer praticamente as mesmas coisas em termos de responsabilidade familiar mesmo. E são essas semelhanças que acabam aproximando eles aos poucos. É impossível não perceber a tensão, a química que existe entre esses dois atores, o Jonathan Bailey e a Simone Ashley, ao longo da temporada inteira. Em cada momento que eles se olham, em cada expressão facial que eles entregam, em cada toque, em absolutamente tudo, a química tá ali, ela é avassaladora, ela é palpável, do começo ao fim, eles entregaram demais, quando o assunto é esse. Eu acho que esse slow burn, esse relacionamento deles que vai acontecendo aos poucos, e muito devagar, essa história que vai sendo construída aos poucos, trouxe tanta tensão, e cada vez que um olhava pro outro, ou que um olhava pra câmera, né, que tinha a sua expressão mostrada na câmera, a gente conseguia sentir tudo que eles estavam querendo passar pra gente enquanto personagens. Então, assim, as atuações dos dois, absolutamente impecáveis. Eu gostei muito. Uma coisa que talvez não vai agradar a todo mundo, principalmente os fãs do livro, é o desenvolvimento do triângulo amoroso entre o Anthony, a Kate e a Edwina. Porque nos livros, as coisas não vão tão longe quanto na série. Na série, o Anthony chega a pedir a Edwina em casamento, chega a subir no altar, e tá ali pronto pra se casar com ela, quando as coisas, de fato, voltam atrás e dão errado. E eu acho que não precisava ter ido longe demais. Eu acho que a gente passa a temporada toda meio que patinando nessa história de casamento do Anthony e da Edwina, e a Kate e o Anthony só vão se resolver muito no final da temporada. Então, eu acho que não tinha necessidade de levar isso tão adiante. Ao mesmo tempo, essa história nunca foi, de fato, um triângulo amoroso. Porque desde o princípio, o Anthony estava apaixonado pela Kate. Desde o princípio, é pela Kate que o Anthony se apaixona, e também a Kate tá super apaixonada por ele. Isso vai acontecendo aos poucos, eles não percebem logo de cara, mas a história se encaminha dessa forma. A Edwina, infelizmente, o tempo todo durante a temporada, tá sobrando. Por isso, eu não me incomodei tanto com como a temporada seguiu. Eu acho, sim, que a Edwina poderia ter sido um pouco menos cruel com a Kate, quando ela percebe o que tá acontecendo entre a Kate e o Anthony, mas eu entendo os motivos dela, porque a Kate, de fato, mentiu pra irmã muito tempo, por muito tempo, em várias situações. Então, é mais com a mentira mesmo que a Edwina tá preocupada do que, de fato, com o amor que tá acontecendo ali entre os dois. E eu tenho a impressão de que a Edwina, ela, apesar de dizer que tava apaixonada pelo Anthony, que o amava, que queria se casar com ele, ela, na verdade, tava só cumprindo o papel que ela sempre achou que era o esperado dela. Essa é uma personagem que, desde o começo, me irritou um pouco, porque ela era muito sonsinha, muito perfeita demais, a dama da temporada, o diamante da temporada. E, em determinado momento, eu sinto que a gente percebe que, na verdade, ela só é assim porque ela sempre precisou agir dessa forma. Porque todo mundo contava com ela, esperava que ela agisse como uma mulher perfeita. Então, eu, inclusive, sinto que se ela continuar na próxima temporada, aparecendo, a gente pode se surpreender com essa personagem. Quando o assunto são os traumas dos dois personagens, no livro, os dois se conectam por conta do trauma de ter perdido os seus pais, né? No caso, o Anthony, o pai dele, e a Kate, a mãe e o pai em momentos diferentes da vida. Na série, o trauma do Anthony é muito bem abordado. Apesar dele ser diferente do livro, porque na série, o pai do Anthony morre nos braços dele, e tem algumas outras diferenças que não cabem nesse vídeo, talvez num vídeo de livro versus série, apesar das diferenças, o trauma é muito bem explorado. Tem muitos momentos que abordam esse trauma do Anthony, no episódio 3, especialmente. Então, eu acho que foi muito bem construído, e fez uma construção de personagem que é muito coerente, que faz sentido, e que realmente faz a gente entender quem ele é e quais são as motivações dele. Tinha uma coisa no livro que me incomodava muito, que era o fato do Anthony achar que ele ia morrer numa idade mais nova do que o pai tinha morrido, porque ele não poderia superar o pai de nenhuma forma, e no livro eu não achava isso muito legal. Eu achava um pouco... nada a ver. E eu fiquei feliz que isso não aparece na série. Ele tem o trauma de não querer se casar por amor por conta da morte do pai, mas não porque ele acha que ele vai morrer cedo, e sim porque ele viu o sofrimento da mãe dele, e ele não gostaria de causar esse sofrimento numa outra pessoa, e nem de sofrer dessa mesma forma por uma outra pessoa. Então, essa construção é muito forte, e é muito forte ver o personagem lutando contra isso a temporada inteira, e lidando com esse trauma a temporada toda. A gente vê mesmo as expressões do Anthony ao longo dos episódios, e a gente sente o que o personagem tá sentindo, e esse é um mérito total do Jonathan Bailey que interpreta esse personagem. Por outro lado, o trauma da Kate, que aparece no livro, que é muito forte no livro, ficou de fora da série. Então, só pra fins de contexto, no livro, a Kate tem muito medo de tempestades, porque a mãe dela faleceu num dia em que tava chovendo muito, e isso marcou ela, e ela não tem total noção dessa história toda. Isso não aparece na série, e pra mim, foi uma coisa que fez falta. Eu gosto que a série traz toda a cultura indiana como representatividade dentro dessa temporada, isso é muito legal de assistir, é importante. Eu gosto que a série também traz o background, o contexto familiar das charmas pra dentro da história, traz os avós da Edwina, da Kate, também, de certa forma, né? E eu gosto que o sobrenome dos avós é Sheffield, porque esse é o sobrenome da personagem no livro, e o sobrenome tinha sido trocado pra ser mais fiel à cultura indiana, então eles colocaram o Sharma, mas eu gosto dessa referência. Então a gente tem uma construção de contexto familiar pra Kate, que é muito legal, mas eu senti falta do desenvolvimento do trauma da personagem, isso ficou faltando, até porque esse trauma leva à cena mais bonita no livro, que é a cena da biblioteca, que foi substituída aqui pra uma breve cena na biblioteca de Aubrey Hall, como no livro também, mas que não tem o mesmo peso nem de longe da cena do livro, que é a cena mais marcante, e que é a cena que conecta os dois personagens, relacionando mesmo esses dois traumas que eles têm. Mas eu sinto que nem tudo tá perdido, a impressão que eu tive foi de que talvez isso possa ficar pra uma próxima temporada, pra terceira, porque isso poderia aparecer depois que a gente começasse a ver o Anthony e a Kate lidando com a sua vida de casados. Não seria a história principal da temporada, porque não vai ser mais a história do Anthony, vai ser de outro irmão, mas isso poderia aparecer como uma história secundária e seria muito legal se aparecesse. Eu acho que uma coisa interessante sobre essa temporada é que estruturalmente ela é muito diferente da primeira. A primeira tinha um começo, um meio, um fim e um epílogo ainda também, e não deixava muito espaço pra continuar contando essa história no futuro. Até porque quando a primeira temporada foi lançada, a gente não tinha renovação de outras temporadas. Agora a gente tem pelo menos quatro temporadas já confirmadas. Então a história da Daphne e do Simon, ela tem começo, meio e fim e ponto. E aí por conta disso não fazia sentido trazer o Simon de volta pra segunda temporada. Tanto é que o personagem ficou de fora e a Daphne aparece aqui também às margens das histórias familiares dessa segunda temporada. Eu já não sinto isso com a segunda, eu sinto que a história foi contada, mas tem mais sobre essa história que pode aparecer na temporada 3 e eu gostaria de ver isso acontecendo. A segunda temporada não é muito fiel ao livro e isso não é surpreendente porque a primeira já tinha deixado claro que a proposta da série seria ir pra outros lugares, explorar outras coisas, trazer expansões pras narrativas. Isso continua aqui, mas eu diria que tem mudanças nessa temporada em relação ao livro que eu gostei muito e mudanças que eu não gostei tanto. Como eu disse, eu gosto da mudança da dinâmica da idade do Antony não ser um problema aqui. Eu gosto também da mudança em relação à cena da abelha, porque no livro os dois acabam precisando se casar obrigados depois de um incidente ali no momento em que uma abelha pica a Kate. Eu gosto que isso não acontece dessa forma na série, fica um pouco mais sério, dá mais seriedade pra temporada. Também no livro tem uma questão da Kate não se sentir bonita e duvidar que o Antony ache ela bonita também. Eu acho que a personagem ela é muito mais forte, muito mais confiante na série, ainda que ela tenha as suas várias inseguranças e as suas várias questões. Por outro lado, tem algumas coisas que eu não gostei de mudanças e que não são nem necessariamente mudanças em relação ao livro de fato. Eu não gostei que a gente não viu, por exemplo, no final da temporada, o casamento da Kate e do Antony de fato acontecendo. Porque é dito que eles se casaram, a gente vê eles no pós-casamento, mas o casamento em si não é mostrado. E eu não entendi porquê. A gente chegou no final da temporada, tinham várias coisas acontecendo, tinham histórias se desenvolvendo que realmente não eram interessantes para a gente e o casamento dos dois não foi mostrado. Da mesma forma, diferente da primeira temporada, essa temporada teve pouquíssimas cenas de sexo. Uma e meia, eu diria. E, querendo ou não, as cenas de sexo fazem parte das narrativas dos livros e também espera-se que faça parte das narrativas da série. E eu sinto que faltou um pouco mais de explorar essa relação dos dois dessa forma. Eu sei também que o pessoal da produção disse que só pediu para os atores fazerem o que eles se sentissem confortáveis, mas eu sinto que poderia ter tido um pouquinho mais disso. Mas eu sinto que a série trouxe cenas icônicas, perfeitas. A cena final, a última cena da temporada com a Kate e o Anthony ali saindo de casa da cama para encontrar os irmãos para jogar Paul Mall e mantendo a rivalidade entre eles sempre viva, a chama de rivalidade sempre acesa, foi maravilhosa. a série em que eles se conhecem cavalgando, a primeira cena de Paul Mall também foi assim, maravilhosa. A cena do Anthony caindo no lago, a primeira vez dos dois, foi belíssima, muito bonita. Todas as vezes que eles se olhavam eu sentia essa tensão, como eu já falei para vocês. A cena de dança dos dois ao som de Wrecking Ball da Mayra Cyrus no último episódio, absolutamente icônica. Então a gente teve muitos, muitos bons momentos nessa temporada. Uma outra coisa que eu gostei que eu não podia deixar de falar é quando a rainha dá a entender que vai apresentar, que quer apresentar o príncipe, o sobrinho dela para a Eduina, porque essa era uma teoria dos fãs que já rolava há muito tempo. Muita gente queria que de fato o príncipe fosse apresentado para a Eduina porque a vibe dos dois era muito parecida. E eles representam meio que o mesmo papel, né, nas suas respectivas temporadas. Então, estou 100% disposta a ver isso acontecendo no futuro de Bridgerton. Com tudo isso dito sobre o nosso casal protagonista, vamos conversar agora sobre os outros personagens da temporada? Eu sinto que a segunda temporada ela foi muito menos confusa do que a primeira. A primeira introduziu milhares de coisas ao mesmo tempo e por vezes isso me sobrecarregava. A segunda soube mesclar um pouco melhor as suas narrativas, os seus arcos. E isso tem um lado positivo e tem um negativo, né? O lado positivo é que a temporada tem um ritmo mais legal da gente acompanhar. Ela é mais agradável de ser assistida, mas o lado negativo é que por conta disso alguns personagens que a gente gosta acabaram tendo histórias muito mais coadjuvantes, muito mais não tão importantes do que na temporada passada. Esse é um problema da série de forma geral, né? Ela tem muitos personagens, já tem muitos personagens que vêm dos livros que são os integrantes da família Bridgerton e ainda assim introduziu trocentos personagens na temporada passada, então por vezes eu sinto que essa temporada não sabe direito o que fazer com seus personagens e aí traz alguns outros personagens como por exemplo a Marina e o Will que não precisavam aparecer aqui em algumas cenas que também não tem necessidade de acontecer. E além disso também a gente tem os outros irmãos da família Bridgerton, como eu disse, que vão ter suas histórias contadas apenas no futuro. Então tem um limite de até onde as temporadas atuais podem lidar com alguns irmãos para não prejudicar a história deles no futuro. A Daphne, por exemplo, que já teve a sua história contada na temporada anterior ela fica um pouco perdida por aqui. Ela aparece em vários momentos mas ela aparece só dando apoio para o Anthony só querendo ajudar o irmão ela não tem uma história que é dela porque também é um pouco difícil de criar uma nova história para ela considerando que o Simon, o marido dela não ia aparecer nessa temporada então não tinha muito o que fazer. Além disso a gente tem os três irmãos mais novos que são em ordem cronológica a Francesca o Gregory e a Heysen e o Gregory e a Heysen eles aparecem ao longo da temporada toda eles tem bons momentos a cena do Anthony com o Gregory no final da temporada é muito bonita a Heysen também tem algumas falas muito inteligentes muito eloquentes como a personagem de fato é então eu gosto do que fazem com eles aqui eles são crianças ainda então eles não precisam de grandes narrativas e a gente tem a Francesca e a Francesca é uma das minhas maiores decepções dessa temporada porque ela não aparece na temporada ela aparece nos três primeiros episódios eu não estou enganada ela tem algumas pouquíssimas falas e depois ela simplesmente desaparece na temporada anterior isso também aconteceu só que rolou uma justificativa disseram a Francesca foi fazer aula de piano com uma tia ali distante nessa temporada ela simplesmente só para de aparecer e ela não é nunca mais mencionada ao longo dos episódios restantes até o final da temporada e eu achei um abuso eu achei um grande absurdo terem feito isso porque não custava deixar ela ali em uma ou outra cena com os outros personagens com os outros irmãos eu já falei em outros momentos vou repetir que não dá para continuar dessa forma na próxima temporada a Francesca precisa ter um pouco de destaque nem que seja pouco ela precisa aparecer quando o assunto é o Benedict ele está aqui desenvolvendo o seu amor pela arte ele entra na academia de artes que ele tanto queria entrar e é muito é muito coerente com o personagem e também segura um pouco as rédeas de para onde ele vai considerando que possivelmente a próxima temporada é a dele mas a John The Rhymes deu uma entrevista recentemente dizendo que não necessariamente eles vão seguir a ordem dos livros então está um pouco incerto se a próxima temporada vai ser a dele ou não de todo modo é muito interessante ver que o Benedict está realmente começando a acreditar nele mesmo quando ele descobre que quem pagou para ele entrar na academia foi o Anthony e isso faz o personagem se distanciar um pouco da sua arte ele termina a temporada um pouco afastado isso pode ser legal para a próxima temporada considerando que talvez seja a história dele ao mesmo tempo eu gostaria sim que o personagem tivesse tido um pouquinho mais de destaque nessa temporada e a mesma coisa vale para o Colin o Colin foi viajar e daí ele volta aqui para a temporada casamenteira ele está um pouco mais próximo da Penelope a gente tem boas cenas da Penelope com o Colin aqui o que também é muito legal porque são personagens que a gente gosta muito tem uma cena solta dele indo visitar a Marina que para mim só serve para a gente ver a Marina de novo ver o Philip Crane que vai aparecer eventualmente de novo com mais força na série e também ver os filhos dela entender um pouquinho sobre isso mas é uma cena muito solta na temporada mesmo e aí depois o Colin se envolve com o pior plot da temporada que é a história dos Featheringtons que é toda essa história do novo Lord Featherington e dele está falido e dele está tentando enganar todo mundo com os colares de diamantes e as pedras de rubis e etc e todo esse plot todo esse arco narrativo que na minha opinião é o segundo mais forte da temporada logo atrás do arco da Kate do Anthony e da Edwina é o mais desinteressante eu trocaria qualquer história de qualquer irmão Bridgerton para pôr no lugar dessa história dos Featheringtons porque eu não poderia me importar menos e aí a gente está lá quase no fim da temporada querendo saber o que vai acontecer com a Kate e com o Anthony querendo ver um pouco dos dois e os episódios estão se demorando em mostrar realmente esse plot dos Featheringtons que poderia simplesmente não ter existido e para mim na minha opinião isso realmente só serviu para mostrar algumas cenas do Colin com a Penélope interagindo ali inclusive a cena em que ele diz que ele jamais cortejaria ela me doeu o coração tadinhos tadinha né Colin pelo amor de Deus abre os seus olhos tem gente chorando uma outra personagem que teve bastante destaque nessa temporada merecidamente foi a Heloise porque a gente viu ela debutando na alta sociedade muito diferente da Daphne porque ela não é a filha perfeita ela não quer nada disso ela não faz questão de se casar e de ser o diamante da temporada então é um contraste bem legal se a gente pensar o que a gente já tinha visto em Bridgerton eu gostei muito da relação dela com o Theo com o Theo como vocês preferirem me chamar eu não sou uma grande fã do livro da Heloise eu tenho alguns problemas com o livro dela eu sei que muita gente ama e é uma questão de gosto pessoal mesmo eu, Mariana não gosto do livro da Heloise na série de livros de os Bridgertons então eu gostei muito de ver ela se envolvendo aqui com o Theo mesmo que de forma leve eu inclusive shippei os dois um pouquinho gostei dela realmente desafiando as regras da sociedade e tentando descobrir quem é a Lady of Soldown então eu acho que o plot dela fez muito sentido pra mim na temporada 2 e eu gostei mas na verdade eu ainda tô um pouco em dúvida se eu gostei ou não dela ter descoberto que a Lady of Soldown é a Penelope eu acho que foi legal e a gente vai poder ver um pouco disso na temporada 3 a briga delas me doeu o coração foi uma briga muito forte fiquei com pena das duas mas eu acho que a próxima temporada pode trazer um pouco delas se reconciliando e quem sabe a gente não vai ver a Louise também trabalhando nesse projeto da Penelope como Lady of Soldown e falando sobre isso eu adorei ver a Penelope trabalhando como Lady of Soldown eu acho que foi muito acertada a decisão da temporada anterior de revelar a identidade dela porque seria impossível manter essa identidade em segredo considerando que a gente tem os livros aí pra quem quiser se descobrir e acessar então eu gosto disso e gosto que a série mostrou ela tendo algumas dificuldades pra colocar o negócio dela em prática é interessante ver esse outro lado e é interessante que a gente enquanto público saiba da verdade e os personagens não então eu gostei muito 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 de tudo isso eu acho que uma das minhas coisas favoritas da temporada na verdade foram os momentos familiares que foram entregues ao longo dos oito episódios a gente teve cenas muito bonitas entre a família Bridgerton e também entre a família Sharma e entre as duas famílias juntas a gente tem os jantares em família que foram engraçados que foram aconchegantes a gente teve a cena do Benedict Chapado que foi muito muito engraçada todas as conversas do Anthony com a Violet e do Anthony com a Daphne também foram muito enriquecedoras pra temporada muito bonitas muito profundas mesmo trouxeram bastante aprofundamento pra todos os personagens envolvidos gostei das cenas entre a Heloise e a Kate quero ver essa amizade se desenvolvendo a cena de dança entre a família Bridgerton e a família Sharma quando ninguém aparece no baile que eles estão organizando é muito emocionante é muito 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 bonita a cena que eu mencionei já anteriormente nesse vídeo do Anthony contando um pouco mais sobre o pai deles pro Gregory porque ele não tem muitas lembranças foi uma cena que me fez chorar eu me emocionei muito nessa temporada tive momentos de muito surto e de emoção mesmo e de risada também então apesar de algumas coisas em relação à história do Anthony e da Kate terem me incomodado e também de eu não ter curtido muito o plot dos Ferrytons foi uma temporada que mexeu muito comigo e que me deixou muito muito feliz no final de tudo essa é uma ótima temporada é uma temporada melhor do que a primeira menos confusa mais direta menos sobrecarregada não é uma temporada muito fiel ao livro mas eu não vejo isso como um problema sim tem algumas coisas que eu gostaria que tivessem sido mantidas do livro e algumas coisas que eu mudaria ao longo dos episódios mas eu fiquei muito feliz com o resultado final eu gostei muito dessa temporada como eu disse eu senti muitos sentimentos e pra mim esse é o melhor tipo de série são séries que realmente me fazem sentir várias coisas que eu gosto mais tô muito animada pro futuro dessa série eu acho que tem muita coisa ainda pra ser explorada e eu acho que é o momento da gente entender que a série não pretende ser 100% fiel aos livros e a gente precisa manter a nossa cabeça aberta pra essas mudanças porque apesar da gente passar alguns nervosos com isso no final tudo é compensado é isso que eu tinha pra falar pra vocês nesse vídeo espero que vocês tenham gostado compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês me ajuda muito compartilhem com os outros fãs de Bridgerton que vocês conhecem seja dos livros seja da série vou ficar muito feliz e também me contem aqui embaixo nos comentários quais foram as opiniões de vocês em relação a essa temporada pra gente continuar conversando um pouquinho mais sobre ela ao longo das próximas semanas vão ter outros vídeos sobre Bridgerton por aqui então não percam se inscrevam no canal ativem o sininho vai ser muito 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 legal fazer a cobertura completa desses novos episódios com vocês obrigada por ter ficado até o final um beijo grande e tchau